e começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer sorvete vamos precisar aí de 400 ml de água gelada tá pessoal e aí está o pó para sorvete estou usando aí da marca IOC e esse é o sabor de coco e vamos precisar aí de 400 ml de leite vocês podem usar o leite já gelado tá eu como não tenho aquele leite de garrafinha eu já vou dissolver aqui o meu em 400 ml de água gelada estou colocando aí aproximadamente 4 colheres de leite tá de leite em pó e agora 400 ml de água gelada já estou aí dissolvendo o meu leite em pó na água gelada tá e é só apenas isso pessoal já já quando estiver totalmente dissolvido esse leite aí eu vou colocar na batedeira já com esse pó aí vocês viram que eu estou usando aí o da marca IOC tá atrás da embalagem tem o passo a passo de como fazer mas eu estou mostrando aí para vocês esse passo a passo que não tem erro tá pessoal e agora é só colocar colocar para bater aí na batedeira por aproximadamente cinco minutos e eu vou usar aqui a minha espátula para ajudar a minha amiga batedeira para tirar todo o pozinho dos cantinhos tá pessoal depois que tirar todo o pozinho do cantinho você pode deixar aí batendo sozinho tá vocês deixam aí por aproximadamente cinco minutos e depois é só levar lá para o congelador tá já deixei aí ela batendo sozinha tá pessoal daqui a pouco vocês vão perceber que essa massa aí ela vai começar a engrossar pessoal esse sorvete fica muito muito bom fica muito cremoso nossa fica uma delícia parece até um mousse façam pessoal é rápido em apenas cinco minutos o seu sorvete estará pronto é só levar aí para o congelador e daqui a pouco servir nossa todo mundo vai amar essa receita pode fazer aí pessoal que vocês não vão se arrepender vocês já estão vendo que essa massa já está começando a crescer né nossa pessoal fica muito muito bom mesmo daqui a pouquinho eu vou fazer o sabor de morango e é desse mesmo jeitinho tá pessoal eu já usei outras marcas mas eu não gostei tanto quanto essa essa marca daí ó que realmente o sorvete para mim não tem comparação e também eu acho que ele rende mais tá pessoal e é isso façam aí que vocês realmente não vão se arrepender eu vou deixar aí os o tempo certinho para vocês verem como vai ficar no final E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nosso sorvete já está praticamente pronto tá pessoal já já eu vou desligar a minha batedeira para colocar esse sorvete lá no congelador e no finalzinho eu vou mostrar para vocês o resultado dessa maravilha Acabei de desligar a minha batedeira e agora eu vou colocar aqui na minha vasilha vocês podem colocar em vasilha em marinex aonde vocês quiserem e vocês levam lá para o congelador no máximo em 3 horas já está pronto tá pessoal se vocês querem aquele sorvete bem mais gelado vocês deixam mais tempo se vocês querem tipo um ou se vocês tiram antes tá pessoal olha a cremosidade dessa massa já já eu mostro o resultado para vocês e agora eu vou fazer aí o sabor de morango e é a mesma coisa pessoal já vou colocar aí o pó tá de morango na minha batedeira E agora vou colocar aí o leite em pó se eu tivesse já aquele leite em líquido né já bem geladinho eu colocaria ali os 400 ml como eu estou dissolvendo o meu na água vocês viram que eu coloquei ali aproximadamente 4 colheres de leite e naquele copo tem 400 ml de água já estou dissolvendo aí o meu leite tá o meu leite em pó na água gelada a água tem que estar gelada tá pessoal e já já vou colocar esse leite aí juntamente com esse pó o meu filho pessoal ele ama esse sorvete de morango eu particularmente gosto muito do sabor de coco tem também de chocolate tá pessoal aí vai dar preferência de vocês eu estou fazendo aí esse de morango para o meu filho porque ele ama demais já o meu marido qualquer sabor ele gosta muito e é isso pessoal já coloquei aí para bater na minha batedeira é sempre bom começar com a potência leve tá pessoal e aí depois que vocês verem que já tirou todo aquele pozinho das laterais tá aí sim vocês aumentam a potência tá já estou tirando aí todo pozinho do canto com a ajuda da minha espátula é super fácil tá pessoal super fácil mesmo até as crianças consegue fazer esse sorvete até o meu filho de 11 anos já fez sozinho esse sorvete porque realmente é muito fácil só precisa aí de dois ingredientes e o sabor realmente é incrível fica muito muito bom mesmo e é só apenas isso deixa aí bater por aproximadamente 5 minutos no finalzinho é só colocar aí na vasilha e levar diretamente para o congelador pessoal uma dúvida que as pessoas têm é se esse sorvete pode fazer em liquidificador e a resposta é não não pode pessoal esse sorvete aí só dá certo em batedeira tá não adianta fazer em liquidificador até na embalagem se vocês lerem atrás vocês vão ver que só pode em batedeira tá vocês estão vendo que a minha aí não é aquela batedeira planetária e tem mais potência não a minha batedeira é dessas simples dessas normal e dá super certo pode fazer aí pode fazer aí que vocês não vão se arrepender tá se vocês tem aí uma visita para chegar já pega essa receita para fazer porque eles vão amar e até mesmo para nós né pessoal de tardezinha de noite tomar esse sorvete comendo uma pipoquinha nossa não tem nada melhor pessoal pessoal eu aproveito aqui para reforçar que quem não é inscrito aqui no canal aproveita para já se inscrever tá peço também que deixa like comentem aqui se vocês tem alguma dúvida que eu vou adorar responder cada um de vocês no finalzinho eu vou mostrar o resultado dessa delícia acabei de desligar a minha batedeira e agora já vou levar para a minha vasilha esse pote aí que eu tenho é de sorvete tá pessoal e aí já estou colocando nesse pote para já levar para o congelador e já já vou mostrar para vocês como ficou o sorvete de coco e também esse aí de morango tá pessoal sorvete prontinho eu não deixei o meu muito geladão não tá pessoal ele ficou aí por duas horas no congelador e olha só essa cremosidade nossa pessoal pode fazer aí que vocês não vão se arrepender fica uma delícia muito muito cremoso mesmo ó mostrar para vocês de pertinho e agora está aí o de morango esse aí ficou mais tempo no congelador mas mesmo assim olha só a cremosidade essa parte aí do meio ainda não está muito gelada só essa parte aí do cantinho nossa pessoal fica uma cremosidade incrível façam aí tá pessoal e depois vocês voltem aqui nos comentários falando o que vocês acharam e aí